Filho da puta E aí pessoal, tamo de volta aqui com o gameplay do Matazep Consegui fazer 3 home runs seguido E errei uma igual um idiota porque eu fiz a introdução do episódio Mas agora a gente tá aqui no segundo episódio do Do Sinho Pooh Olha véi, eu errei mesmo assim, ah não, consegui Essa aqui é a fase número 4 Não É Foi o Ior Elefante O Leitão, é, acho que esse aqui é a fase 4 Então são 8 São 8 personagens Eu não lembro se eu falei no outro episódio que eram 10 Mas são 8 Então a gente tá aqui Eu perdi 3 minutos do episódio Pra saber que nível que eu tô Estamos aqui no episódio 8 Eu tenho que fazer 12 home runs De 20, eu acho, 25 Eu acho que eu não vou conseguir dessa vez O problema é que agora, tipo, você tem que tá Tá vendo que você pode andar pra frente e pra trás Você tem que tá na hora certa Pra bola não passar por cima do taco, tá ligado Cada hora é uma patacoada diferente Bom, se eu acertar todas Eu vou passar Já errei Próxima tentativa Bom, agora eu fiz os upgrades Aumentei os status do pool E eu esqueci de pegar o mouse Mas tudo bem 1 não vai fazer a diferença, né Aí, tipo, eu corto pra conseguir no, tipo, 11 Ai, meu Deus É muito confuso Acho que foi Boa É estranho, mano, tipo É muito, é muito simples Mas é muito difícil ao mesmo tempo Reza a lenda que é só, tipo, você fica Ficar jogando contra o leitão, tipo, milhares de vezes em seguida Pra ganhar ponto E daí, tipo, só botar todos os status no máximo E fica fácil de passar de fase, tá ligado Então, tipo, é meio que fosse um Meio que fosse É como se fosse um RPG, tá ligado Você fica fazendo grinding, subindo de nível e tal E é, tipo, um jogo de criança que era pra, tipo, acabar em 5 minutos, tá ligado Só pra criança calar a boca e parar de encher o saco Ai, ai Nossa, tem outra árvore pra lá Ó, essa foi bonita, véi Preciso de mais 6 Essa música, véi Não para Opa Do nada, vem umas Vem umas muito rápidas, véi E é foda, véi Não tem, tipo Não tem um Um algoritmo Algoritmo Não é algoritmo Tipo, não tem uma lógica, ligado Tipo, ah, cada 3 a 4 é rápida É, tipo, totalmente aleatório Por isso que esse jogo é sensacional E eu preciso fazer 3 Ó, não passou Passou Aí Mais 2 Vamos lá, campeão Boa Só mais um Só mais um Ah, 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 ah Uh, 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 uh Caralho, mano Esse jogo é É muito hype Boa Queria assistir um campeonato mundial disso aqui, véi Tipo, bota no telão, tá ligado Opa Eu cliquei, tipo, fora do mouse, tá ligado Ah, foi bom Agora a gente vai Agora Vai começar uma putaria Esse aqui foi, tipo Foi, tipo, treinamento básico, tá ligado Acho que agora eu vou até parar essa música aqui Trocar a música pra um Um negócio que combina um pouco mais Tipo, isso não é nem Humanamente possível, tá ligado Não que eles sejam humanos Mas, tipo Desafia todas as leis da física E agora que eu percebi que eu Eu tirei o som da música Também Também saiu o som do Do taco e da bola E daí vai ficar uma bosta o vídeo Então eu vou Vou colocar o negócio de volta depois Vamo lá, vamo lá, vamo lá Boa Isso aí, mano Aqui Aqui não tem essa não, véi Não adianta jogar esses ovos aí em mim, não Porque eu tô ligado que isso é o coelho da Páscoa Aqui não tem Páscoa não, caralho Aqui é só um taco na sua cara Seu filho da puta Coelho do caralho Ninguém me avisou que os Que os carinha do ursinho Poe era Tudo mutante do X-Men Ninguém me falou que o coelho é o filho do Magneto Não que a bola seja de metal Era mais fácil ter falado, tipo Professor X, né Porque ele tem telecineses normal mesmo Sem ser de metal Na verdade, né Que bosta Os poderes do Do Magneto É tipo uns poderes bosta Porque É o que a Jean faz E o que o Xavier faz Só que só funciona com metal E ele nem consegue ler a mente das pessoas Como é que ele é vilão Dessas coisinhas Não faz sentido Não, eu preciso de mais nove E eu não tenho mais nove Então Essa rodada acabou por aqui Senhor Coelho Vamos lá, hein Dessa vez A gente consegue É 50% A gente tem que acertar Já foi eu, mano O problema é isso, mano Tipo, você pode errar muito pouco E Não tem como você aprender Porque Não é sempre a mesma velocidade Não é sempre a mesma hora Que ele fica rápido Não diria que é na sorte Mas tipo É um bagulho de reflexo Extremo Tá ligado Tá, a maior parte é sorte Mas mesmo assim Eu vou deixar na Na descrição do vídeo O link pra Pra versão japonesa E pra versão inglês Eu não lembro se tem diferença Nas duas versões Opa Reza além daquela versão japonesa É um pouco mais difícil Tipo Alguns carinhas Tipo Se você precisar acertar 18 Em vez de acertar 17 Tá ligado Mas mesmo assim Caso vocês Queiram a versão em inglês Vou botar as duas Na descrição E daí Acho que eu vou fazer Um episódio Por personagem E é isso Bom Esse aqui Parece que a gente vai Opa E esse lag aí Ah mano Para Agora ficou tipo Um Parece uma apresentação De powerpoint Tá tipo 10 frames por segundo Agora voltou Normal É estranho mano Esses jogos em flash Tipo Era pra ser Um bagulho mó De boa E as vezes Trava pra caralho Tá ligado Mas e aí O que vocês tem feito De bom da vida Nesse Opa Nesse ano Que eu não postei vídeo Vocês tipo Vocês 10 Que assistem meu vídeo Que provavelmente Deve ser tipo 8 Mas alguém clica Com duas contas Sem querer Agora acho que eu consigo Pedi mais 4 Vamos lá Vamos lá Mais 3 Não sou bom de matemática Boa Vamos lá Vamos lá Vamos passar Esse filho da puta Chegar na coruja Maldita Boa Não mano Eu não posso perder Essa Vai 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 Não 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 Filho da puta Bom Vou tentar mais uma Se não for essa A gente vai pro próximo episódio Do Do gameplay Porque Porque sei lá Porque eu acho que Tá bastante tempo Já que eu tô aqui O que eu tô fazendo Da minha vida Jogando isso aqui Olha Pra que que eu faço Essas coisas Ninguém tá nem esperando Que eu lance o vídeo E aqueles caras Que tem que jogar Jogar esses jogos Difícil Tipo Pro resto da vida Tá ligado Que faz canal No youtube E fica famoso Fazendo só Esses jogos Difícil Isso é louco Não ia aguentar Essas coisas Não Ó Acho que eu bati meu record Não tava precisando Atenção Qual foi a minha distância Record É Eu só tava muito perto É aí que você vê Que seu computador É tipo O top de linha Tá ligado O jogo de baseball Em flash Do ursinho Tipo Não roda Tá ligado Mas é porque eu tô Tô com 3 programas De gravação Aberto No mesmo tempo 11 Vamos lá Agora eu vou rebater Todas Não tem raça não Coelho Aqui Aqui é só No mel Aqui eu boto O whey No mel Vou na academia Levanto os pesos O ursinho Pô é Monstro Vem Vem Monstro É só mais um Filho da puta Se você me jogar Que é muito difícil Pegar Olha Ah não 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 Mano Não Para Para Vai Aí Aí Caralho No próximo episódio Do Gameplay Do Matheus A gente vai enfrentar A gente vai enfrentar Segundo personagem Mais odiado Desse jogo Esse filho da puta Vou rebater Vou rebater uma aqui Só para vocês verem Opa Foi quase Até o próximo episódio E aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma